Com 20 anos, Jean-François Guardieri fez história, escrevendo Eles Não Usam Black Tie, que lançou o teatro de arena como o polo da dramaturgia nacional. Um teatro que se dirigisse não a uma elite, mas sim ao grande público, ao povo. No meio do século seguinte, Guardieri soltou seu grito, seu grito parado no ar, escreveu grandes peças e foi um ator de carisma implacável, sempre ligado à luta pela dignidade humana. Legenda Adriana Zanotto